Tá estudando os pronomes possessivos ou possess super noun em inglês? Então vem comigo que eu vou te dar três músicas pra você praticar pronome possessivo em inglês. Bora! Se você é inscrito, você já conhece essa série aqui no canal onde eu trago músicas pra gente aprender os conteúdos de inglês de uma forma divertida. De fato, te ensino a aprender inglês com música. Mas se essa é a sua primeira vez, muito prazer. Meu nome é Luciane Alipio, eu sou mentora de inglês e sou cofundadora da Raze. Já te convido a ficar até o final desse vídeo e se você gostar, se inscreve, ativa as notificações porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com os conteúdos por aqui. Bora pras músicas! A primeira música já tem o pronome possessivo no título. I'm yours, I'm yours. Famosa música aí do Jason Mars. Então deixa eu ler o trecho e você antes de terminar de ler, tenta ver se você consegue identificar, combinado? But I won't hesitate, no more, no more. I cannot wait, I'm yours. I won't hesitate, no more, no more. I can't hesitate, I'm sure. There is no need to complicate. Our time is short. That is, this is our fate. I'm yours. E aí, além do yours, tem mais um. O yours, além do começo, né? Seu, eu sou seu, eu sou seu. E aí aqui eu tenho o our, né? Our fate. Our time. Tudo bem que nesse vídeo a gente tá falando mais desse pronome possessivo mesmo, que não tem algo depois. A gente, inclusive, já fez um vídeo aqui no canal sobre o pronome possessivo adjetivo, que é esse que eu falei agora, mas eu quis ver se você tava esperto. E identifiquei aqui também. Tinha identificado? Então bora pra segunda música. So don't you worry your pretty little mind, people throw rocks with feet. Elevator bottoms and morning air. Stranger silence makes me want to take the stairs. If you were here, we would laugh about their vacant stairs. But right now, my time is theirs. So don't you worry your pretty little mind, people throw rocks at night that chime. And life makes love look hard. The stakes are high, the water's rough. But this love is ours. You never know what people have up their sleeves. Ghosts from your past gonna jump out at me, lurking to the shadows with their lippy-glossing smiles. But I don't care, cause now you are mine. Cause I love the gap between your teeth. And I love the heels that you speak. And any snide remains from my father about your tattoos. We will ignore it cause my heart is yours. Então aqui ela usa bastante, né? O yours também, do seu, seu, seu. Mas ela usou ours. Então, this love is ours. Esse amor é nosso, né? It's ours. Ela usou mine também. Now you are mine. Agora você é meu. Esse aqui não precisa ter nada depois. E usou theirs. But right now, my time is theirs. O meu tempo é deles. Esse é o tal do possessivo. Não vem nada depois. Bora pra terceira música? E aí, onde que foi usado? Na primeira, when I wear his shirt. Aqui eu tenho um pronome, mas aquele adjetivo, né? His shirt. And it feels like, it feels like his skin over mine. Então a pele dele sobre a minha. Não precisou repetir pele de novo. Aí colocou mine. It makes me feel like I'm yours. Me faz sentir como se eu fosse dele. I'm his. Então usou o his aqui. Tinha identificado? Então lembrando aí do pronome possessivo, quando não usa nada depois. Então se você não lembra quais são, aqui eu tenho alguns exemplos, mas se você não lembra as regrinhas, se você quer mais exemplos, quais são os erros que eu não posso cometer, eu vou deixar aqui na descrição o link completo do vídeo, aonde eu falo sobre o pronome possessivo em inglês. E comenta aqui outra música que veio na sua cabeça agora, que você relembrou os pronomes possessivos pra compartilhar com o pessoal e a gente aprender cada vez mais inglês com música. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações pra você aprender sempre conosco. Bye, bye! Tchau, tchau. Tchau.